Meus irmãos, vivemos na era da informação e sabemos que hoje precisamos de uma identidade ou uma qualidade para saber com quem lidamos. E com os crentes não é diferente. Vivemos e sabemos que a marca do crente é a santificação. Vem conosco! Queremos saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos iniciando mais uma EBD online. Nesta feita, comentando a lição de jovens que nesse trimestre estamos com o tema Separados para Deus, buscando a santificação para vermos o Senhor e sermos usados por Ele. Hoje iremos comentar a lição de número 9, que tem o título A Santidade é a Marca do Crente. Vamos nessa hora falar dessa bendita e santa lição. Queremos nesta hora agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, Como também é o nosso superintendente, o pastor Renato Storrimu. Esses homens que têm investido no ensino da Palavra de Deus. Que Deus abençoe o ministério desses homens sempre. Meus queridos irmãos, o texto principal da lição vai dizer o seguinte para nós. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. O resumo da lição diz assim. A Santidade é a Marca do Crente, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento. Primeiro ponto da lição, primeiro tópico. A Santidade como Marca do Crente no Antigo Testamento. Primeiro ponto. Propriedade de Deus. Êxodo 19, de 5 a 6. O livro de Levítico apresenta dois temas importantes para a regeneração do homem. Primeiro tema, expiação. Segundo tema, santidade. A expiação, para você que não sabe ainda, não estudou, não buscou um pouco de expiação, trouxe uma coisa bem básica aqui para a gente entender. O que é expiação? Fazer o que é necessário para reconciliar duas partes que estão em desacordo. A expiação serve para purificar e pagar o pecado do devedor. A santidade, ela é... Santidade se trata de separação e da renúncia daquilo que é considerado impuro, mal ou profano, a partir de uma vida de devoção e consagração total a Deus. Então, o Levítico, ele vai trazer essa ideia de expiação e de santificação. Iremos aqui, como disse no primeiro tópico, falar da santificação no Antigo Testamento. E no decorrer da lição, iremos falar da santificação no Novo Testamento. Apesar, entendemos que Deus não mudou. O Deus que é santo, permanece santo e permanecerá santo. Então, o povo que o serve tem que andar em santidade. Eu queria ler para você Romanos 5, capítulo 5, verso 10 e o verso 11. Rapidinho aqui para a gente. Romanos, capítulo 5, verso 10 e o verso 11, que diz assim. Isto é expiação. É reconciliar duas partes que estão distantes, estavam separadas e agora andam juntos. E se andam juntos, um anda de acordo com o outro. Se o maior é santo, o menor tem que ser santo. Aí entra a expiação e a santificação. Eu queria separei aqui para você e explicar na sua sala. Os israelitas são advertidos várias vezes para não adotarem as práticas dos demais povos. Eles deveriam ter a marca de Deus, a santificação. Quantas vezes Deus alertou os israelitas que eles não se misturassem com os povos, as nações que estavam à sua vizinhança, circunvizinhança. Deus alertava sempre a isso. E infelizmente os israelitas em diversas vezes se desviavam do caminho do Senhor e traziam as práticas daquelas nações para dentro de Israel. E Deus havia dito que tinha separado, santificado aquela nação para ser representante dele aqui na terra e para que propagasse o reino que estava para vir. Israel foi convocada para ser representante de Deus na terra para que as demais nações imitassem Israel, tivessem o desejo de ser igual a Israel e não o contrário. Então a santificação, ser santo, é ser separado para um objetivo. Israel foi separado por Deus para o objetivo de atrair as demais nações a adorar o Deus verdadeiro e único. Mas infelizmente Israel fracassou. Veja o que é que vai dizer Levítico 19, verso 2. Levítico 19, verso 2. Deus falando a Moisés para que Moisés falasse ao povo. Vou ler a partir do 1. Falou mais o Senhor a Moisés dizendo, verso 2. Fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dizem-lhes, santos sereis, porque eu, o Senhor, o vosso Deus, sou santo. Não era para só os líderes. Não era só para Moisés. Para toda a congregação. Todo o povo foi convocado por Deus e separado por Deus, santificado por Deus para ser santo como ele é santo. para representá-lo na terra como um Deus divino, santo, puro e sagrado. Mas falharam. Mas foi uma convocação. Foi um desejo de Deus para que Israel fosse santa. Desde o Antigo Testamento, Deus convoca o povo à santificação. Deus chama o homem à santificação. Chama o homem a sair do mundo de pecado e ser separado e segui-lo novamente. Desde o Antigo Testamento, este é o propósito. Desde a fundação do mundo, o Cordeiro já estava pronto para reconciliar, fazer a expiação entre Deus e a humanidade. Tópico, subtópico 2, ou ponto 2. O tabernáculo como lugar de adoração e santidade. O tabernáculo outenda revela a santidade de Deus e do seu povo. O tabernáculo apontava para Cristo. Era uma tipificação de Cristo. O escritório dos hebreus vai dizer que era sombra. Toda a lei era sombra das coisas futuras. Então, o tabernáculo apontava para Cristo. Ele era separado. Era constituído em três espaços. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No átrio, sabemos que tem o altar do holocausto. Depois vem a bacia de bronze, onde o sacerdote se lavava. Depois se passava para o lugar santo. O lugar santo havia ali dentro o candelabro de ouro, ou incensário, como você queira chamar. A Bíblia vai usar esses dois termos. O candelabro ou incensário. A mesa dos pães da propiciação. E a bacia para lavar-se, para purificação. Então, esses dois espaços do tabernáculo. O terceiro espaço era o lugar santíssimo. Onde só quem entrava uma vez no ano era o sumo sacerdote. E ali havia a arca da aliança, a representação do próprio Deus na terra. E dentro da arca, contia o maná que foi alimentar o povo no deserto. A vara de arão que floresceu. E as leis, os dez mandamentos. As tábuas dos dez mandamentos. Havia esses três itens dentro da arca da aliança. E aí você sabe que o tabernáculo apontava para Cristo. É por isso que em João 14, verso 6, Jesus vai dizer assim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Que é que Jesus estava dizendo, apontando para o tabernáculo. Quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, ele estava falando do átrio. Que era o caminho que conduzia o homem a se relacionar novamente com Deus. A ter um relacionamento, uma intimidade, uma aproximação com Deus. Era o caminho, o átrio. Por quê? Porque no caminho havia o sacrifício. Depois do sacrifício, o sacrifício sendo aceito, ia para a bacia para se lavar. A bacia de bronze para se lavar. Depois da bacia de bronze, você ia para a segunda etapa. Jesus disse, eu sou o caminho. É essa parte aí do sacrifício e da purificação. É o caminho que nós trilhamos. Aí Jesus disse, eu sou a verdade. A verdade é o lugar santo. Porque ali contém todas as verdades de Deus. Quando se passa na segunda porta, que era a porta da verdade no tabernáculo, você ia ter o incensário, que é a luz, o fogo, a vida, a presença de Deus no homem. É por isso que ele tem oito hastes, sete hastes, ali representando Deus no meio e a humanidade ao lado, sendo alimentado pelo meio. No lugar santo, que é a vida. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade. No lugar santo, que é a verdade, você vai ter também a mesa dos pães da propiciação. Porque a mesa dos pães da propiciação vai representar a provisão de Deus. E depois nós vamos ter o altar. Onde ali se faz a purificação para entrar, para entrar no lugar santíssimo. Jesus disse, eu sou o caminho. É o átrio. A verdade, que é o lugar santo. E a vida. Onde é que está a vida? No lugar santo. Só se entrava lá o sacerdote uma vez por ano. Porque é onde estava a representação do próprio Deus. E aonde Deus está, tem vida. Jesus estava apontando em João 14, 6, para ele mesmo. Eu sou o caminho. A verdade e a vida era o átrio, era o tabernáculo, era a tenda. Mostrando que tudo aquilo ali representava a ele. Para chegar ao Pai, você tinha que ter um caminho. Você tinha que passar pelo lugar santo. Reconhecer, receber a luz, alimento de Deus. Receber a provisão de Deus. E depois entrar na presença de Deus. Há um processo. E aí você vai ver que os judeus, eles tinham esse ritual todinho para chegar a Deus. E só entrava no lugar santíssimo o sumo sacerdote uma vez por ano. Terceiro ponto, ou terceiro subtópico. A santidade como purificação do pecado e da injustiça. A santidade como purificação do pecado de injustiça. A tradição sacerdotal priorizava a pureza ritual. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles priorizavam muito o ritual. Eles não quebravam o ritual de maneira nenhuma. Era muito litúrgico. Era muito religioso. Tinha que seguir o ritual à risca. Então, os sacerdotes, eles priorizavam o ritual. Trazer oferta, sacrifício, para que eles fizessem o ritual ali de expiação, de purificação para com o povo. Não era o próprio povo que fazia o sacrifício. Eles entregavam o sacrifício ao sacerdote. E o sacerdote é quem fazia a oferta a Deus. E depois avisava se Deus aceitou ou não a oferta, de acordo com os ritos. Os profetas prezavam pela pureza da justiça social e relações humanas. Os sacerdotes priorizavam o ritual. Os profetas prezavam pela pureza da justiça social e da relação humana. O dividir, o ajudar o próximo, as causas das viúvas, dos ófãos, o socorrer, o estender a mão. Os sacerdotes, os profetas, eles priorizavam isso. A justiça social, a igualdade social. Foi o que aconteceu lá em Atos 2, no começo da igreja. Tinham tudo em comum, dividiam seus bens e compartilhavam entre eles. Havia uma comunhão. Havia um compartilhar entre irmãos. E era isso aqui que os profetas priorizavam. O zelo de uns para com os outros. Esquecer o egoísmo e pensar no próximo. Era isso que os profetas priorizavam. Já os livros poéticos e sapiençais apontavam para a pureza da moralidade individual. Enquanto os sacerdotes priorizavam o rito, a cerimônia ritual religiosa, os profetas priorizavam o social, o ajudar um ao outro. E os livros sapiençais ou poéticos apontavam para a justiça. Olha que lindo. Apontavam para a justiça e moralidade individual. Nós falamos agora há pouco do livro de Eclesiastes e ali você vai ver o sábio dizendo vaidade e vaidade, tudo é vaidade. Aí você vai para provérbios e aí você vai ver provérbios mostrando a moralidade, o como viver com ética, o como viver com princípios e princípios bíblicos. É a justiça e a moral que, infelizmente, professor, diga isso na sua sala, mostre lá seus alunos, infelizmente estamos numa geração que está perdendo isso. A moralidade está se deteriorando, está ficando tudo imoral. Nada mais tem importância de princípios. Tanto faz, estão fazendo o que querem com a moralidade, é como se a moralidade não tivesse mais valor. E aí é época e é momento da igreja motivar os seus membros, os seus liderados a lerem esses livros sapiensais e livros poéticos, que vai mostrar uma ética, uma moral, como princípios bíblicos de viver em sociedade, de viver entre irmãos. É isso que os livros poéticos apontam e nos ensinam. Precisamos ter essa motivação de ensino e de trazer para dentro da igreja, que a igreja seja espelho para o mundo de ética, de moral, de princípios. Não podemos nos dobrar. Fomos chamados para santificação, para ser diferentes. Fomos separados para representar a ética moral que Deus estabeleceu para a humanidade. Esse é o papel da igreja. Esse era o papel de Israel, Israel fracassou. E esse é o papel da igreja hoje. Temos uma ética, temos princípios, temos moral. Ensinarmos aos nossos filhos, aos nossos liderados e ao mundo de que a ética moral e social tem que existir. Isso é princípios de Deus. Tópico 2. A santidade continua sendo exigida no Novo Testamento. Primeiro tópico. A justificação pela fé, a santificação por meio do sacrifício de Cristo. A lei era a sombra das coisas futuras. A gente comentou isso no primeiro tópico. A lei era a sombra das coisas futuras. Hebreus 10, 1 a 2. Vê se eu quero ler. A lei era a sombra das coisas futuras. Hebreus capítulo 10, o verso 1 e 2. Olha o que é que vai dizer. Porque tendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem, cada ano pode aperfeiçoar os que a eles se chegaram. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Por que a lei, os sacrifícios, lá no tabernáculo, lá no Antigo Testamento, eram sombra das coisas futuras? Porque todo ano tinha que sacrificar. Todo ano tinha que oferecer sacrifício. Porque era algo parcial. Era algo que resolvia, amenizava aquele momento ali. Mas não era definitivo. Por isso que o escritório hebreu vai dizer que era a sombra das coisas futuras. O Antigo Testamento tudo apontava para a sombra das coisas futuras. Mas lá no Novo Testamento, não. No Novo Testamento é diferente. Ela serviu como um indicador para chegar a Cristo. Hebreus 10, verso 12. Leia esse versículo na sua sala. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Aleluia! O sacrifício de Cristo foi único e perfeito. Não precisa mais de sacrifício. O de Cristo foi suficiente. É por isso que no Antigo Testamento era sombra, era parcial. Era para amenizar a situação do pecado humano. Mas o sacrifício de Cristo não. Ele é perfeito. Ele é exato. Ele é eterno e único. Nossos pecados estão perdoados pelo sacrifício de Cristo. Estão pagos pelo nosso Senhor. Eu botei, com a morte de Cristo, o sacrifício perfeito e único, o véu do templo é rasgado de cima a baixo. Por quê? Porque no Antigo Testamento se fazia sacrifício, mas o homem não tinha acesso a Deus. É por isso que era amenizado o pecado. Era amortizado o pecado. A santidade não era completa para que o homem entrasse na presença de Deus. Era algo amortizado. Só apontava para as coisas futuras. Se fazia o sacrifício, mas só quem tinha o direito de entrar na presença de Deus era o sumo sacerdote, uma vez por ano. Porque ainda o homem não estava preparado com o sacrifício de animais para estar na presença de Deus. Mas com o sacrifício de Cristo, quando Cristo morre na cruz, que diz, Pai, está tudo consumado, o véu do templo rasgou-se de cima a baixo. O véu era o que separava o lugar santíssimo, a arca da aliança do homem ter acesso a ela. Era um véu. E cá para nós, se você pesquisar, você pode pesquisar aí, professor. Não dá tempo para a gente falar aqui, mas era um véu grosso. Não era só uma simples cortina. Eram panos entrelaçados entre eles. Que o homem, alguns historiadores vão dizer que o homem, com suas próprias mãos, ele não conseguia rasgar. Porque era grosso aquela cortina. Eram várias cortinas entrelaçadas para formar este véu. E quando Cristo foi crucificado e entrega a sua alma ao Pai, diz, está consumada, está pago. Neste mesmo momento, o nosso pecado foi pago. O homem agora tem o direito de ser purificado. A expiação foi aceita. Somos santificados, justificados por Cristo para estar na presença de Deus. Deus, na hora, desceu e rasgou o véu de cima a baixo. Isso está em Mateus 27, 51. O véu não foi rasgado de baixo a cima, como que do homem para Deus. Mas não, de cima a baixo, é como se Deus dissesse, eu estou abrindo acesso para vocês. O acesso a mim agora está livre. O meu filho pagou para que vocês tivessem acesso a mim novamente. e Deus agora está com o caminho aberto para que o homem entre na sua presença, seja santificado, purificado e possa entrar na presença de Deus através do sacrifício de Cristo. O acesso está livre para todos os que crer. A lei foi cumprida. O preço foi pago. Não há mais separação. Hebreus 10, 19 a 23. Esse eu quero ler também. Hebreus 10, 19 a 23. Tendo, pois, irmãos, aleluia, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Cheguemos-nos com verdadeiro coração em ter a certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Agora está livre. Agora eu não preciso fazer o sacrifício anual. Eu não preciso que alguém vá entrar na presença de Deus e interceder por mim, não. Cristo fez o sacrifício único, perfeito, rasgou o véu e me deu o direito de entrar na presença de Deus. Santificado, purificado, expiação perfeita através de Cristo. Você não precisa mais de intercessor. Ele é o nosso mediador. Ele está sentado à direita de Deus e intercedendo por mim e por você. É Ele. Eu não preciso mais de João, de Pedro, de Tiago, de Maria, de José, não. Eu tenho acesso livre. Você tem acesso livre, jovem. Você é santificado em Cristo Jesus para ter acesso ao Pai. Você entra no santo dos santos e não no santuário feito por mão do homem, mas no santuário divino onde Deus está, entra na presença dEle através do sacrifício perfeito de Cristo. Aleluia! Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor! Bendito seja o nome do Senhor! Segundo tópico, a santidade da igreja de Cristo. Jesus cumpriu sua missão, pagou o nosso pecado e subiu ao céu. Porém, o tempo da igreja subir está com o Pai. Jesus fez tudo. O que tinha de fazer, Ele fez. Cumpriu sua missão, pagou o nosso pecado, nos purificou, foi expiação por nós, nos santificou, subiu, está à destra de Deus e deixou a igreja com uma missão e vem buscar a igreja. Mas esse dia só quem sabe é o Pai. Ninguém! Não adianta fazer cálculo, tem umas religiões aí, uns irmãos aí que é metido, eu vou dizer que é metido, fazer uns cálculos da volta de Cristo e diz, não, não, não esqueça, seja santo, ande em santidade, ande em retidão, ande em comunhão com o seu Deus, esperando Ele agora, nem amanhã, é agora. Porque Ele prometeu voltar e vai voltar. A sua função agora é andar em santidade na presença de Deus. Pregando o Evangelho, propagando o reino, este é o papel da igreja, sendo sal da terra e luz do mundo, diferente de todos os demais, sendo separado por Deus para uma grande missão. Este é o papel da igreja. este é o papel do crente, do salvo, do santo. Enquanto isso, a igreja é representante de Cristo na terra, anunciando o Evangelho em santidade. João 17, 15, 18, você pode anotar e ler. E Romanos 12, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2. Aqui é muito conhecido, mas eu vou ler. Romanos 12, verso 1 e 2. Lê aqui para você. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo. Seja santo. Seja santo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis aqui, é não tomar forma do mundo. Você é separado. Você é diferente. Você é santo. Não devemos nos moldar pelo mundo, mas o mundo é que tem que se moldar por nós. É que tem que nos copiar. É que tem que ter o desejo de nos imitar. É olhar para mim e para você, jovem, e ver algo diferente. Ver Deus na nossa vida. Ver o Espírito Santo operando em nós e dizer, eu quero o que você tem. Eu quero ser igual. Eu quero me moldar à sua forma. Eu quero ser separado. Eu quero ser santo como você. É isso que devemos ser. Representantes de Deus aqui na Terra. Atraente dos pecadores para que eles saiam do pecado e se tornem santo como eu e você. Este é o papel da igreja. Somos convocados a sermos santos. diferentes, separados. Essa é a nossa convocação. Sermos santos. Diferentes de tudo. Ah, irmão, é demais. Está todo mundo fazendo. Você não é todo mundo. Está todo mundo falando. Você não é todo mundo. Você é crente. Você é santo. E separado. por Deus e para Deus. Deixe todo mundo fazer. Você não faz. Você não faz. tópico 3. A santidade é exigida tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No Antigo Testamento temos Levítico 19, 2. No Novo Testamento Pedro escreve em 1 Pedro 1, 15 ao 16. Sede santos porque o vosso Deus é santo. Então, tanto no Novo Testamento como no Antigo Testamento a mesma palavra aqui Pedro usa a palavra lá de Levítico 19, 2 e diz Sede santos porque o vosso Deus é santo. Aí eu faço a grande pergunta, né? Pergunta que não quer calar. Deus mudou? Não. De maneira nenhuma. Deus, ele é imutável. Ele é ontem. Ele foi ontem. Ele é hoje. Ele será eternamente. Deus não mudou. Deus não mudou. A santidade que deveriam ter no Antigo Testamento nós temos que ter agora no Novo Testamento. Levítico 19, 2. 1 Pedro 1, 15 ao 16. Sede santos porque o vosso Deus é santo. Tópico 3. O culto racional do Novo Testamento. Primeiro tópico. Consagrando o corpo como sacrifício vivo. O culto hoje é espiritual, irmão. O culto hoje é espiritual. Não precisa mais de rituais. No Antigo Testamento tinha muitos ritos. Tinha que seguir aqueles rituais. Hoje não. Hoje o culto é espontâneo. é espiritual. É você que entrega seu culto a Deus. É sua adoração. É sua devoção. É a sua oração. É a sua entrega. É a sua oferta. Oferta. Oferta de vida, de santidade, de desejos, de vontade, de entregar a Ele. Isso é culto. Dedicação à família, amor ao próximo. Isso é culto. O culto hoje é espiritual. Não tem mais rito. Eu não tenho que seguir o rito. Eu tenho agora uma forma de me ajoelhar para orar. Eu tenho uma forma de sentar. Eu tenho... Não! Isso não é santidade. Isso não é culto. Isso é rito. O culto é espiritual. É a sua entrega entrega de coração. É a sua devoção. A sua dedicação. Obediência ao Deus que você serve. Deus. Hoje consagramos a Deus a nossa vida em jinjum e oração. Isso é culto. O culto não só é quando eu estou na igreja. Tenho que vir para a igreja para adorar a Deus. A Bíblia diz congregai-vos. E é gostoso estar entre os irmãos adorando a Deus. mas você cultua na sua casa, no seu trabalho, no carro, no ônibus, na faculdade, na escola. Você cultua onde você estiver. Porque culto é entrega. Culto é entrega. Agora é espiritual. Tópico 2. Consagrados a Deus, espírito, corpo e alma. Os sacrifícios eram necessários todos os anos. Hebreus 10, 3. Todos os anos deveria se fazer sacrifício. Todos os anos deveria se fazer sacrifício. Mas hoje não é assim. Hoje é diferente. Hebreus, capítulo 10, e o verso 3. O que é que diz aqui? Vamos ler. Hebreus, capítulo 10, verso 3. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados. Todo ano se oferecia para a remissão dos pecados. Um sacrifício. Quem tinha muito oferecia boi, quem tinha pouco oferecia uma pombia, de acordo com a situação financeira. Alguns ofereciam as rolinhas, cordeiros. Aí ia depender muito das condições financeiras. Hoje não. Hoje não. O sacrifício foi entregue perfeito, único, aceitável por Deus. Hoje o que você precisa oferecer é a sua vida, é a sua devoção, é a sua fé, é a sua crença no Deus verdadeiro. Esse é o sacrifício. No Novo Testamento você é o sacerdote santo. Agora é você. Você não precisa mais de ninguém. 1 Pedro, capítulo 2, verso 5. sacerdócio santo. Eu não preciso mais que ninguém ofereça nada por mim. O sacrifício perfeito foi oferecido. Eu sou o sacerdote da minha vida e da minha família. Eu que chamo a minha família para oferecer a Deus uma hora, uma vida de devoção, de dedicação, de adoração, de gratidão a Deus. Isso é culto. Isso é culto. Agora pertencemos a Deus e Ele nos santifica em tudo. Nós agora nos pertencemos a Deus e é Ele que nos santifica em tudo. Não tem santificação parcial. Santificação parcial era no Antigo Testamento. Era santificado por aquele momento ali. No outro ano tinha que fazer sacrifício e agora não. Sacrifício é perfeito, sou regenerado, sou salvo, redimido, lavado no sangue do Cordeiro e agora minha santificação ela é em tudo. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,23. Corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5,23. Vamos ver aqui. 5,23 de 1 Tessalonicenses. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. Não é por parte não, não é tudo. é o olho, é a mão, é os pés, é o corpo, é o coração, é a boca. Tudo. Paulo diz que é comais, que é bebais ou façais, qualquer outra coisa, fazeis tudo para a glória de Deus. Nós somos dele. Completo. 1 Tessalonicenses 5,23. E o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Terceiro e último tópico, consagrando o corpo de forma agradável a Deus. Devemos cuidar do corpo de forma agradável, pois o corpo tem o seu valor. Tem uma seita aí dizendo que Deus não está preocupado com o corpo, que isso é matéria e vai se acabar. Não. É mentira. Deus não vai lhe dar outro corpo na ressurreição. No arrebatamento Deus não vai lhe dar outro corpo. É o seu mesmo corpo transformado em corpo glorificado. É o mesmo corpo. Então, zele pelo seu corpo. 1 Coríntios 3,16 vai dizer que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Portanto, devemos cuidar e zelar por este corpo que é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Nos santificamos. Sejamos santos, separados, obedientes, tementes, zelosos pelo templo de Deus e servimos a Deus, que possamos servir a Deus com devoção e dedicação. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, meu jovem. Que Deus abençoe o seu ministério. Que a poderosa mão do Senhor esteja sobre a sua vida e sobre os seus, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós, transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois, é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. 11120-490-0001-86. Nosso e-mail contribua arrobaeadalp.org.br ou nosso celular 819-8883-2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangelica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11120-490-0001-86. E-mail contribua arrobaeadalp.org.br celular 819-8883-2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. E aí e aí e aí